Então, pessoal, como combinados anteriormente, com a autorização de vocês, nós vamos gravar essa aula para depois você estar aí entrando no YouTube, revendo e marcando e tirando suas dúvidas, tá? Novamente, pessoal, quando vocês tiverem alguma dúvida, não deixe para depois, pode chamar a profe no privado sem problema algum, tá? Então, agora eu vou compartilhar a tela do meu computador com vocês. E se o Daniel pedir para entrar e eu não tiver aqui, vocês dão um grito, pessoal. Aceitei. Ok. Então, vamos lá, pessoal. Vamos no livro de vocês. Vocês estão vendo o meu computador? Tá tranquilo aí para vocês? Falam, abençoados. Vocês estão ouvindo? Vendo a tela do meu computador? Sim, profe. Beleza, então. Então, hoje nós vamos estudar a importância da pele, página 203, 204, é o início aqui, tá? Aqui nós temos um animalzinho, um minutinho. Nós vamos estudar qual é a importância da pele para nós, seres humanos, né? Olha que bonitinho. Isso aqui é um ácaro, pessoal, tá? Que fica escondido aí nos nossos cobertores, travesseiros, tapete, cortinas e assim vai. Que bichinho mais feio, né? Então, a pele é uma barreira natural contra os agentes estranhos ao corpo humano. Lembre que nós estávamos estudando as barreiras de defesa, né? E a nossa pele é uma das barreiras de defesa. E ela nos protege, inclusive, contra esses bichinhos feios aqui, tá? Esse é um órgão, esse órgão, a pele é um órgão, permanece exposto a agentes externos. Então, a pele é um órgão, é um dos maiores que nós temos, tá? A pele é um órgão, permanece exposto aos agentes externos, atua com uma barreira física que protege os órgãos e tecidos moles do corpo, ó. Atua, então, como uma barreira física que protege os órgãos e tecidos ali, tá bom? Ele impede que animais, como ácaros, poeiras, poluentes, entrem em contato com o corpo humano, ou seja, entrem dentro do nosso organismo. Além de proteção, a pele desempenha outros importantes papéis em nosso corpo. Então, ó, além de proteção, em uma das principais, é a proteção. Mas, além da proteção, nós temos, ah, sensações de calor e frio, né? Pressão, dor, né? Então, nós sentimos tudo pela pele, né? A proporciona condições de sobrevivência, adaptações ou mais variadas situações. Então, nós percebemos através da pele, porque na pele nós temos alguns nervos ali. Por meio do suor, a pele atua na excreção de substância do corpo, que auxilia no controle da temperatura. Porque quando nós fazemos atividade física, nós suamos bastante, né? Ah, eu tô eliminando um monte de água, sim. Você está eliminando água, sais minerais. Mas, qual é a função disso aqui, esse suor? O nosso corpo subiu muito a temperatura, tá? Então, o meio do nosso corpo é... Eu vou colocar água para fora, em contato com o ar, vai resfriar o corpo e vai abaixar a temperatura, tá? No inverno, nós conseguimos identificar bem isso. Então, estamos tomando banho na água quente, né? Quase 50 graus Celsius, né? Tem que ser água bem quente. Então, o que que acontece? Quando você abre o box, ou quando você sai do banho, você sente aquele frio, não é mesmo? Aí, pessoal, você percebe essa sensação de frio? Por quê? As gotículas de água que estão no seu corpo, em contato com o ar, resfria-se e isso passa para o corpo. Deixa eu só ver se alguém tá tentando entrar aqui, não, né? Então, beleza. Os pelos e as unhas são estruturas anexas à pele e também conferem proteção em determinadas partes do corpo, né? Os pelos e as unhas são a parte anexa à nossa pele. As camadas da pele, então. A pele é o maior órgão do corpo humano. Olha isso aqui. Cerca de 16% da nossa massa corporal é constituída de pele. Então, quando eu vou me pesar lá, 16% é o peso da minha pele, tá? Nós temos ali, então, as camadas da pele. A primeira parte é a epiderme. A epiderme é essa primeira parte que nós visualizamos, tá? Essa é chamada de epiderme. A epiderme é a camada mais externa, aquilo que nós estamos vendo, tá? Composta de tecido epitelial. Conforme as células se dividem na base da camada, as mais velhas são empurradas para cima, em direção à superfície. Quando nós fazemos... Não é que vai aparecer o esquema da pele, eu vou mostrar pra vocês. Mas quando faz a divisão celular, as novas vão surgindo e vai empurrando pra cima as mais velhas. As mais velhas, como elas vão perdendo, vamos dizer assim, elas não têm tanto contato com o sistema circulatório, elas vão morrendo. E elas vão se formando em uma subjetividade chamada de queratina. É essa queratina que não deixa, por exemplo, quando nós vamos tomar banho, por que nós não nos encharcamos de água, né? Porque a queratina faz essa barreira. Essas células estão tão grudadinhas que formam essa barreira. Ao se afastar da base, as células morrem. Nelas começa a deposição de uma proteína chamada queratina. Olha aqui, ó. Tá? Queratina. Que as deixa mais resistentes ao atrito e impermeável. Por isso, quando nós estamos tomando banho, a gente não se encharca igual uma esponjinha, né? Porque elas são impermeáveis, é uma barreira. De modo que absorvem nem percam muita água. Então, ela controla a saída e a entrada de água. As palmas, as mãos e as plantas, os pés, são regiões que têm bastante queratina. Já que ficam em atrito com superfície, né? Então, como nós utilizamos muito essas duas regiões ali do corpo, que elas têm constante atrito, Elas são ricas em peratina. À medida que as células mortas chegam à superfície, elas descamam. São eliminadas e respostam esportivamente por outras mais novas, por meio da renovação celular. Quando nós fazemos esse esfoliamento, né? Compra lá um esfoliante. Passa no rosto, né? Vou colocar o rosto para o local que a grande maioria faz isso. Quando você faz isso, você está removendo as células velhas. Por isso que dá a sensação que o corpo está... O corpo não, que o rosto está mais lisinho, né? A textura modifica. Por quê? Porque eu tirei aquela camada de células mortas, velhas, né? E deixei uma camada mais exposta. Quem faz aquele peeling com ácido, né? Que a gente observa, quando a pessoa faz aquele peeling com ácido, o rosto fica vermelho. É uma queimadura, tá, pessoal? Então, ele está queimando, está removendo aquelas células. Aí ela vai saindo, vai descamando aquele rosto, né? E depois, quando aquilo vai saindo, embaixo estão as células novas. Por isso que o rosto fica mais bonito, tá? A coloração da pele, dos pelos, se deve às células encontradas na epiderme, chamadas de melanócito. Quando eu estou no sol, tá? É essas células que são ativadas, que elas daí, com o sol, elas vão reproduzir um pigmento chamado de melanina, tá? Pessoal, quanto mais preto eu for, porque vocês sabem que negro, né? É o nome errado, mas quanto mais preto eu for, mais melanina eu tenho, tá? Quanto mais branco eu for, menos melanina eu tenho dentro das minhas células. Então, menos protegida eu sou, tá? A melanina, ela auxilia na proteção da pele contra os raios solares. Isso aí nós já conversamos na sala, né? Células, então, de Langevers, na epiderme são encontradas as células, cuja função é de identificar e apresentar a gente se extrair no corpo. Lendo as células de defesa que nós tínhamos, né? Então, na pele nós temos também uma célula de defesa e ela auxilia, né, no combate ali. Derme. A derme é a camada intermediária entre a epiderme e a tela subcutânea. Já vou mostrar a imaginazinha de vocês. Composta de tecido conjuntivo. Então, nós tínhamos tecido epitelial e agora nós temos o tecido conjuntivo. Neolocaliza-se os vasos sanguíneos, por isso que eu sinto dor. Os nervos, por isso que movimento. Relacionado ao sentido altato e aos músculos ali, tá? A derme também contém fibras elásticas e uma proteína chamada de colágeno, né? Conforme nós vamos envelhecendo, nós vamos perdendo a produção desse colágeno. Responsável pela elasticidade e resistência da pele e também por sustentar as camadas superiores. Nessa camada encontramos a estrutura anexa da pele. A unha, os pelos e algumas glândulas que produzem e secretam determinadas substâncias. Na derme existem receptores nervosos, responsáveis pela percepção de diferentes sensações do corpo humano. Então, aqui, pessoal. Aqui é a estrutura... Opa, caiu aqui. Aqui é a estrutura da pele, tá? Então, vamos lá. Essa primeira camadinha aqui, ó, até aqui, é a epiderme. Essas camadas, a epiderme, eu vou tentar desenhar aqui, mas não sei se vai dar muito certo, tá? Mas vamos ver. Elas são bem juntinhas, pessoal. Mas bem juntinhas mesmo uma das outras. Opa, não ficou legal, não. Elas são bem juntinhas uma das outras. Nossa, ótima desenhista isso aqui. Ó, então elas vão ficar assim, mais ou menos, ó. Bem juntinhas. Por isso que não entra água, tá? Porque elas são juntas, elas são unidas. Aqui não dá pra perceber direito, mas aqui elas são mais unidas, são juntinhas. Então, é a parte de células que não, já são mortas, mas elas são sustentadas pela queratina. Então, elas fazem essa barreira de proteção. Geralmente, por exemplo, quando acontece, quem já fez, passou um perpinho ou agulha ou algo só na epiderme e não sentiu nada, não sentiu dor, não teve sangramento, porque aqui não tem vasos sanguíneos, tá? Por isso que se eu corto nessa superfície aqui, a primeira pelezinha não sangra, porque não tem vasos sanguíneos, galera, tá? Vou tentar aumentar aqui a nossa imagem. Então, não possui vasos sanguíneos aqui, tá? Por isso que não sangra. E por isso que eu não sinto dor, porque eu não tenho sistema nervoso aqui. Aqui, aí nós temos aqui, esse meio, daqui até aqui mais ou menos, ó, é a parte, então, intermediária da pele, que é a derme, então, tá? Então, essa parte aqui é epiderme e agora daqui até aqui é a derme. Se vocês observarem a derme, nós temos corrente sanguínea, ó, os vasos sanguíneos aqui, nós temos alguns até do sistema, quando é verde, lembre-se que nós temos ali sistema linfático, aqui nós temos algumas glândulas, a estrutura do pelo, então, vamos lá. Essa partezinha verde aqui, então, é o corpo, o disco de Merkel é uma determinação nervosa, tá? Relacionada à percepção do tátil e da pressão. Então, nós temos as sensações aqui depois da epiderme, tá? O corpúsculo de Merkel é responsável pela sensação do tátil aqui, então, é ele que, vamos dizer assim, é ele que vai perceber a pressão que eu vou ter, por exemplo, pegar um copo cheio de água e um copo com vazio, a pressão é diferente, né? Alguém já tentou dizer, ah, eu fui achar que o objeto estava muito pesado e exerci uma certa força, né? É ele que dá essa sensação, ah, senhor, não para aqui, queria mostrar pra vocês, então é aqui. O corpúsculo de Fuffini, então, é formado por determinações nervosas sensíveis à pressão, isso que eu falei pra vocês, tá? Então, tátil e pressão estão relacionados a esses dois, a força, né? O corpúsculo, então, de Fuffini é um receptor relacionado à percepção de pressão e temperatura, né? Quente, né? Quando eu vou lá, coloco o dedo na panela quente, é ele que vai dizer, opa, tá muito quente aqui. Tá aí a estrutura do pelo aqui, então, aqui, se você basta, depois a gente vai verificar na outra imagem aqui, tá? Pela subcutânea, então, isso aqui é a parte da derme, essa estrutura é da parte da derme. Pela subcutânea, a tela subcutânea é formada por tecido conjuntivo sanguíneo e tecido conjuntivo adiposo. Ele é formado pelo conjuntivo igual a derme e adiposo, tá? Seu papel é isolar o corpo de condições extremas de ambiente e fixar a pele aos órgãos e outros tecidos localizados próximos a ela, além de dar sustentação às camadas superiores, tá? Então, se vocês já ouviram falar, pessoas que têm gorduras nos órgãos, né? Pessoas que têm sobrepeso, geralmente, têm um pouco dessas gorduras entre os órgãos, porque a gordura ajuda a fixar os órgãos, tá? E a pele não seria diferente porque ela é um órgão ali. Veja, assim, então, as camadas da pele. Aqui tá bem divididinho, bem bonitinho. Vou até tentar aumentar aqui. Ficou melhor, né? Vamos lá. Epiderme. Olha aqui as células bem juntinhas. Olha como é a camada dela da epiderme, né? Então, o que que acontece? Você vai vendo divisão celular na derme, ela vai empurrando, 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 até chegar aqui em cima, tá? Então, conforme vai havendo divisões celulares aqui embaixo, então as células novas nascem aqui e vai empurrando as outras que estão aqui, até chegar aqui em cima, até cair, tá? Então, a epiderme, aqui nós temos a derme, na derme, então, nós temos a estrutura aqui do pelo, dos cistos, e a tela subcutânea tá aqui embaixo, ó. A pele subcutânea, então, ela é a tecido de pouso, que é a gordura, e aqui nós temos os vasos sanguíneos que faz a divisão caderno, tá? A estrutura zanexa, então, da pele. Lembra das estruturas anexas da pele? Quem são? As unhas e os pelos, tá? Existem estruturas anexas, então, da pele, tá? Aqui nós temos aqui, as unhas e os pelos são algumas das glândulas. As unhas. Qual a importância da unha, hein? Você sabe dizer? A unha protege as pontas dos dedos, olha aqui, ó. Tá? Não é só pra pintar, não. Certo? Pra proteger aqui. Né? Muitos comem a metade, né? Deixando tudo exposto aqui, né? Oi. Alguém quer falar alguma coisa? Tranquilo? Oi, prof. Oi. Mas por que que ela protege só a ponta do dedo, se ele é todo igual? Não teria que ter uma unha, então, tipo, no dedo todo pra proteger? A superfície aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Ela vai proteger essa parte. Se você olhar a sua mão, né? Essa parte aqui é o que vai ter mais contato, que vai ser mais exposto, tá? Do que essa... Então, ela vai proteger essa parte aqui também, ó. Né? Claro que quando nós comemos a metade, ele não protege essa parte aqui, tá? Mas a função dela seria proteger até aqui, tá? As unhas são estruturas formadas por células epiteliais que contêm uma proteína que se confere a dureza. Aqui é a queratina, olha aqui a queratina de novo, tá? Elas são encontradas nas extremidades dos dedos, protegendo-as contra as lesões, né? E como nós somos os únicos animais que conseguem manipular os objetos, então a unha veio pra ajudar, pra proteger essa parte aqui. Então, aqui nós temos o corpo da unha, então por isso que quando nós cortamos até aqui, mais ou menos, nós não sentimos dor. A partir daqui, nós já começamos a sentir aquela dor, ou quando a gente rói, né? Que dói, que sangra, porque ela já está grudada na pele aqui, onde tem vasos sanguíneos. E aqui é a raiz da unha, que é onde ocorrem as divisões celulares da queratina, tá? Reprodução da estrutura da unha, então estruturas anexas de outros animais. Então, a pele é todo no revestimento e proteção de outros animais. E eles também têm uma estrutura, como garras, pelos, né? Unhos, cascos, chifres e cornos, então, tá? Que também, há um meio de tanto pra proteção, locomoção, alimentação e defesa, como anteriormente, tá? As garras estão presentes em animais com urso e felinos e são projetos de pele de queratina igual a nós, tá? E assim... Professora, por que que a unha dos cachorros e dos gatos são, tipo, fininha, assim, na ponta, mais afiada? E as nossas são todas, tipo, redondinhas ou quadradas? É porque eles utilizam... Se a gente for alimentar... Como que é o meio? É que nós compramos ração e colocamos pra eles, né? Mas eles são animais extintivos, que é a caça. Então, por exemplo, vamos voltar lá nos felinos de grande porte. Um tigre, um leão. Como é que eles fazem pra capturar a sua presa? Não agarram? Não prendem? Tá? Então, por isso que é diferente do nosso. Nós não estamos agarrando a presa, né? Porque a nossa caça é diferente, tá? Do que deles. Então, por isso que eles têm isso aqui mais afiado, porque eles precisam prender a presa através disso aqui, tá bom? É que nós, claro, vamos lá, colocamos no potinho, eles não utilizam isso aqui. Mas o instinto deles é usar. Tanto que quando esses animais aqui, eles sentem perigo, ou eles vão atacar, eles pegam que as garras com proteção. Tá bom? Deu pra entender, Mariana? Deu. Obrigada. Imagina. Pelos, então. Os pelos são estruturas anexas, distribuídas de maneira desigual por quase todo o corpo, encontrando-se mais em algumas regiões do que outras, né? Então, os pelos, isso aqui nós estamos falando de seres humanos, tá? Mas, por exemplo, se a gente vão voltar aos felinos, o corpo deles é totalmente revestido por pelos. Os pelos, então, servem pra proteção, controle corporal, tá? Aqui, sofre maior atrito, então o quê? Eles são ausentes em áreas que sofrem mais atritos. Por exemplo, nas formas das mãos, nos pés, né? Nos lábios. Então, onde temos maiores atritos, não temos pelos, tá? Qual é a função do pelo, então, né? Proteção. Além da proteção, temperatura térmica, regulação térmica, tá? A principal e a principal importância dos pelos é relacionada à proteção. Dependendo da sua localização, isso assume uma forma variada e é uma proteção de diferentes maneiras. Ele pode estar atuando ali, a retenção de micro-organismo. Lembra lá nos pelos do nariz, que nós falamos da cavidade nasal, né? Que ele ajudava o quê? Ele retia os micro-organismos, tá? Os pelos do corpo humano auxiliam na percepção de objetos que possam entrar em contato com a pele ou que esteja próximo a ela. Também ajuda a manter a temperatura do corpo, criando uma camada de ar entre a pele e o ambiente ali. O que nós temos, então, pelo do nariz, então, serve no sistema respiratório, que isso nós já falamos, né? Os cabelos, a exposição direta dos raios solares. Troca, quem é careca? Tem que se proteger com o boné, tá? Então, tá aqui, ó. Então, o cabelo serve, então, para proteger dos raios solares. Ou até mesmo do frio, né? Os cílios, né? Os cílios e os super cílios, então, eu protejo os olhos de entrada de partículas que estejam no ar e também da claridade, tá? Então, ajuda. E quando eu tenho um suor excessivo, por que que não fica caindo direto no meu olho, né? Ele desce por aqui, ó, né? Até chegar aqui. Faz a voltinha. A ausência de cabelos é conhecida como calvíria, afeta principalmente homens com predisposição genética. Não é só genética, mas ela tá em grande parte ali, tá? Então, muitos... Eu já... Não sei se eu já falei na turma de vocês, mas, por exemplo, pessoas que tomam banho e colocam touca, boné, e não esperam o cabelo secar, isso aqui é um problemão. Você tá... Você tá criando um ambiente para o frio, isso é fungos e bactérias, tá? Então, tem que deixar o cabelo secar, secar, para daí... Posso usar boné depois? Pode. Suei? Tira o boné, tá? Então, temos a predisposição genética, mas também tem algumas doenças ali que podem estar relacionadas. Esse problema está relacionado aos hormônios masculinos, o testosterona, que começa a ser produzido na adolescência. Esse hormônio sofre transformações e age sobre o cabelo, resultando na redução de cabelos durante a vida. Ele se torna menores e mais finos e pode desaparecer em algumas regiões. Daí tem a carga genética aí, tá? Presença de pélos e mais mamíferos. Nós vamos... Nós conhecemos alguns animais, então, que possuem esses pélos para proteção, regulação de temperatura, a perda de calor, pode também auxiliar ali na proteção desses animais. Alguns mamíferos têm vibrizes, também conhecido como bigodes, essas estruturas auxiliam os animais na percepção de obstáculo, do ambiente, principalmente quem vive em pocas, onde a luz é limitada ou ausente, aos gatinhos e os fritos. Os pélos também podem contribuir para os mamíferos se disfarçarem no ambiente. Algumas regiões do planeta permanecem congeladas em parte do ano e que alguns de meses apresentam vegetação visível. A pelagem de alguns mamíferos que vivem nesses locais são confundidas com a estação do ano. Então, usa como camuflagem. Então, pessoal, os pélos também, olha aqui, eles usam como camuflagem. Se a gente for perceber, quem vive no gelo ali, nos árticos, geralmente a sua pelagem é mais clara, para justamente auxiliar ali na camuflagem. Os pélos são estruturas alongadas formadas por haste e raiz. A haste é a porção superior do pelo, formada por células mortas, ricas em queratina. Por isso, novamente, o meu cabelo, quando eu corto as pontas, eu não sinto dor, porque é uma parte morta do meu cabelo. A raiz é a porção inferior do pelo, situada na derme. Essa porção do pelo é formada por células com queratina que se multiplicam e, com o passar do tempo, morre formando a haste. Então, aqui é a haste, encontradas, então, na parte superior, para fora da epiderme. Então, é a parte morta. A raiz, então, é a parte da... A raiz em que se inseriu, então, é essa parte, a raiz. E o bulbo é onde eu tenho as divisões celulares, é onde vai crescer meu cabelo, meu pelo. Pessoal, quando, por exemplo, eu quero que o meu cabelo cresça, claro, fazer uma boa hidratação, ajuda e tal, mas se eu não cuidar dessa parte interna, também não resolve nada, tá? Então, muito líquido, boa alimentação, quando os minerais, as vitaminas, vai chegar até essa região, auxiliando ali no crescimento. É igual uma planta. Se eu ficar dando água um dia sim, um dia não, ela não se desenvolve, mas se eu der todo dia e o solo estiver bem, bem nutrido, a minha planta vai nascer bonita. É a mesma coisa, tá? Então, estrutura, então, do pelo. Então, essa parte aqui que nós vimos, né, é a parte morta, rica em queratina, que está na epiderme, é chamada de haste, tá? Essa parte aqui, pessoal, ó, essa parte aqui, então, é a raiz, tá? Que está dentro da derme e aqui embaixo é o bulbo aonde ocorre a divisão celular. Essa parte do bulbo, quem já arrancou o cabelo, não vai fazer isso agora, pelo amor de Deus, só que eu vou dar uma vez. Quem arrancou o cabelo e muitas vezes na pontinha do cabelo sai uma partezinha branca, alguém já viu? Sim. É o bulbo, tá? É ali que ocorre a divisão celular, tá bom? Não vai fazer isso, eu estou imaginando vocês arrancando o cabelo agora pra ver. Ô, Pronto! Não! Ô! O que é aquele, aquela bolinha ali do lado do bulbo que parece o intestino? Sim. Isso aqui é a parte do, das gândulas sebastas, tá? Tá. Aqui, é onde, por exemplo, quando vai dar minha acne que vai entrar por aqui, que vai inflamar, que vai dar acne. Ó, aqui embaixo vai aparecer, tá bom? Em situações de medo ou quando entramos em um ambiente de baixa temperatura, podemos perceber que nossos pelos ficam erizados, isso ocorre porque há uma ação de um músculo eretores de pelo. Então, quando dá a sensação de arrepio, esse músculo, ele puxa esse pelo pra ficar ereto, tá? Isso tudo através do sistema nervoso, hein, galera? Lembrem-se que o nosso sistema nervoso, ele é fantástico. Glândulas. Agora nós vamos falar aquela parte lá que parece um intestino, mas não é. Glândulas. O corpo humano apresenta estruturas chamadas glândulas que secretam substâncias. Na pele, podemos encontrar as chamadas glândulas exócrinas. Exócrinas. Exo. Pessoal, não sei a palavra, não sei o que significa, mas se eu quebrar a palavra no meio, eu consigo mais ou menos entender. Exo é fora. Fora de alguma coisa, tá? Fora de uma produção, vamos dizer assim. Que secreta a substância fora do organismo. Endo, desceria dentro, tá? As glândulas sebáceas produzem uma substância oleosa chamada sebo, que impede o ressecamento da pele, do pelo e da pele, mantendo a macia, colocam barreira contra a entrada de micro-organismos invadores. Pessoal, invasores, desculpa, no inverno, a gente percebe a pele bem mais seca, né? Por quê? Eu vou falar para vocês, nós tomamos banho na água bem quente, e essa água quente, a água quente, ela retira a oleosidade da pele, então ela está retirando essa proteção, por isso que a nossa pele fica mais seca, tá? As glândulas ceruminosas localizam na região da orelha externa, cerceta o cerume, ou cera, né? Junto aos pelos da orelha, forma uma barreira contra a entrada de corpos extremos. Então a cera é a sujeirinha que foi acumulando ali e ela tem que eliminar. Por isso que o fotonete não é recomendável, porque o fotonete está empurrando essa cera para dentro. As glândulas sudoríferas produzem o suor, importante na regulação de temperatura e na eliminação de algumas impurezas. Ao ser secretado, o suor que acumula sobre o externo evapora, dissipando calor para o ambiente. Lembra que eu expliquei anteriormente sobre isso, tá? Então a água em contato com a pele, com o vento, vai abaixar a temperatura do corpo ali, por isso que quando eu estou muito quente, fiz a educação física, estou quente, com calor, eu vou lá e molho meu rosto. Muitos de vocês nem secam o rosto, por quê? Para isso aqui, para abaixar a temperatura. Sem saber, vocês estavam usando a ciência, tá? Então aqui nós temos a glândula sudoríferas do suor e aqui as glândulas sebáceas, aqui que é onde vai infeccionar e vai dar espinha. Outro tipo de glândulas presente nas fêmeas são as glândulas mamárias. Elas se localizam na pele da região peitoral e são responsáveis pela produção do leite ali e é essencial então os primeiros seis meses de qualquer servir, tá? Essencial porque nós já vimos que elas produzem anticorpos, que é o silinho ali para o bebê. Acne. Olha isso aqui, né? Não vai despremer. A acne é um problema na pele relacionado ao excesso de produção de sebo pelas glândulas sebáceas. Ela ocorre na região do corpo com maior concentração dessas glândulas como a face e o tronco. Geralmente as alterações hormonais que ocorrem na adolescência são os principais, mas também nós temos ali na fase adulta, tá? Então olha aqui, as glândulas sebáceas estão aqui pertinho dos pelos, né? lubrificam pelo, né? Aí há um acúmulo desse sebo só que ele não consegue sair, ele não consegue extravasar, ele fica acumulando ali. Ele vai formando uma inflamação da pele e esse acúmulo pode entrar em micro-organismo ou sujeira, aí vai formar a acne, tá? Quando é só o pus, o amarelinho, é a espinha, tá? É uma inflamação, mas não temos micro-organismo, né? Então é só o sebo mesmo que inflamou essa região da pele. Quando eu tenho já o ponto escuro, que nós chamamos de cravo, é que entrou alguma poluição, algum micro-organismo, alguma sujeirinha que entrou junto, daí nós chamamos de cravo que deixa um pouco mais rígido ali, tá? Travou? Ok. Então é isso aqui. Pessoal, ah, e outra coisa, não é só, vamos dizer assim, só os hormônios que provocam o surgimento das espinhas, também, mas os alimentos também estão ali no meio, tá? Por exemplo, quando eu como alimentos muito gordurosos, não tem o equilíbrio ali, né, dos alimentos, pode auxiliar, sim. Alguns alimentos como chocolate, lipídios, de gordura vegetal, de animal, amendoim, leite, pode auxiliar aí no surgimento dos cravos e espinhas, tá bom? Aí, pessoal, alguma dúvida? O que vocês querem comentar ou perguntar alguma coisa? Pessoal? Pessoal? Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. Parece que deu uma travada aqui. Não tenho pergunta para os... Vou parar aqui um pouquinho. Um pouquinho... Obrigado.